Fala aí, pessoal. Tudo beleza? Seguinte, hoje eu tô passando aqui pra dividir com vocês uma história que aconteceu comigo na década de 80, quando eu era adolescente. Meados de 1985, mais ou menos, eu devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. Eu tava na quinta ou sexta série, não me lembro exatamente, mas a história se passou nessa época aí, né? Eu era apaixonado por uma menina que estudava na mesma classe que a minha, chamada Ana Paula, e pra mim ela era a menina mais linda do mundo, né? E eu fazia de tudo pra chamar a atenção dela, pra que ela reparasse em mim, mas não adiantava nada, ela não tava nem aí. Um dia eu sentava na frente, outro dia eu sentava do lado, mal e mal, ela dava um oi pra mim. E, bom, segue a vida, né? Um dia eu descobri que ela tinha um namoradinho, que era um cara que era um garoto que era conhecido meu, ele estudava na mesma série, mas numa outra sala, a gente tinha tudo a mesma faixa etária, né? E aí, o garoto, ele era um garoto legal, mas ele tinha aquela coisa assim, ele era playboyzinho, né? Então ele era um pouquinho arrogante, né? Aquela coisa de menino que gosta de se mostrar, de aparecer e tal, que tinha na nossa época, né? E a menina era apaixonada por ele, e ele meio que, pelo menos o que ele falava pra gente, era que ele não ligava muito, entendeu? Ele não tava nem aí. Não sei se isso era verdade, né? Ou se ele tava só querendo dar uma de machão, né? Bom, enfim, é uma realidade dura, que eu tive que aceitar e tive que viver, não tinha o que fazer, né? Por várias questões, né? Na minha cabeça, na época, pelo menos. E aí, um dia meu pai chegou em casa com um álbum do Léo Jaime, né? E eu tô contando essa história porque quando eu tô navegando na internet, né? Eu tenho muito essa coisa de memória afetiva com música, né? E situações que remetem aos meus tempos de criança e adolescente, né? Ou até histórias com os meus pais e tal. E ele apareceu com esse álbum em casa, do Léo Jaime, chamado Sessão da Tarde, que é um álbum de 1985, né? Esse álbum fez muito sucesso na época. Tinha muita música legal que tocou, né? Essa aqui era a parte da frente do álbum. Essa aqui era as costas do álbum, né? Tinha muita música legal. O Pobre, a Fórmula do Amor, A Vida Não Peça, Sete Vampiras tocou bastante. Acho que foi até música de trabalho e trilha sonora de novela, né? Aí tem essa música aqui, Solange, que é uma versão de Sol Only, do The Police, que o Léo Jaime fez por uma censura, Mão de Ferro, que censurava todo mundo. Que isso aí era a época do... A gente tava saindo da ditadura militar, né? Enfim. Bom, meu pai chegou com esse disco em casa, do Léo Jaime, e eu fui ouvir o disco, eu já tava meio triste por causa dessa menina, e eu fiquei mais triste ainda. Porque tem uma música lá que conta a minha história, entendeu? Eu falei, cara, não é possível, essa letra foi feita pra mim. Que é essa música aqui, ó. A Vida Não Presta. Acho que deve ter sido uma das primeiras vezes na vida que eu me identifiquei com uma letra de uma música, que eu falei, putz, isso aqui foi feito pra mim, não é possível. Aí a letra aqui, ó, alguns trechos, eu vou mostrar pra vocês, ó, quais eram os trechos que eram exatamente o que acontecia comigo. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Isso era verdade. Eu ia a pé pra escola, porque eu morava perto da escola também, né? E não precisava ir de carro, então eu ia a pé. E elas, os pais levavam, ou os pais dela, ou os pais do namorado, entendeu? Ou ela chegava muitas vezes junto com ele lá. Você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé. Isso também é verdade. Eu tinha um amigo, um grande amigo meu, que morava na rua de trás aqui, que era o português, né? Ele era o... O pessoal chamava ele de Zé do português, porque ele era filho do português. O pai dele tinha um comércio de alguma coisa aí. Então ele era o amigo mais próximo que eu tinha, o Zé. Aí fala aqui, ó, pra consolar as tardes de domingo, que eu passo a sofrer, sonhando em ter um carro conversível pra você me querer. É verdade também. O cara com quem a menina namorava, o pai dele tinha um Escort XR3 conversível, tá? Isso em 1985, gente, pesquisem aí depois pra vocês verem na internet. Era carro de playboy, né? De quem tinha grana, pra gastar mesmo. Era como se fosse, sei lá, uma BMW XS, série 8, nos dias de hoje, né? Baita de um carrão pra época. E o meu pai tinha uma Brasília velha, dos anos 70, não sei se era 76 ou 77, né? Toda enferrujada. E não dava pra competir, né? Então, o meu pai tinha uma Brasília velhinha e o pai do garoto lá tinha um Escort XR3 conversível, né? Então, a letra fala isso aqui. Aí depois fala também, ó, quantas noites em claro eu passei tentando te esquecer, quando a noite eu consigo dormir, eu sonho é com você. Verdade também. Eu sonhava com ela e no sonho ela dizia pra mim que a gente não ia dar certo, que não podia ser. Exatamente como fala na letra aqui. Então, vocês entendem, gente? O que era eu ouvir essa letra, menino, e conhecer muito pouco da vida ainda, e ter que conviver com esse negócio, eu ficava muito triste. Era muito triste pra mim. E aí, eu decidi cantar essa música aqui, viu? Eu vou cantar ela pra vocês. Quem tem a mesma faixa etária que a minha vai lembrar. Vai se lembrar da música bastante, né? Pode até ser que tenha alguma história parecida também. E quem não conhece vai ficar conhecendo agora. É uma letra triste, mas não é um triste dramático, assim. É uma coisa meio bobinha de adolescente mesmo, entendeu? Então, ouvindo essa música, putz, quando eu ouvi, foi uma nostalgia muito grande pra mim. E eu vou cantar ela aqui pra brincar. Vou tentar, né? Tá bom? Vamos lá, então. A vida não presta. Será que não presta? Toca aí. Vamos lá. Vou botar um reverbzinho na voz aqui. Ei, 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 ah! Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos a beça E eu só tenho um zé Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro conversível Pra você me querer Quantas noites Em claro eu passei Tentando te esquecer Quando à noite eu consigo dormir Meu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim Ai, 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 ai Que sofrência, né, gente? Essa era a sofrência da minha época de criança Mas olha, eu sobrevivi, viu? Eu tô bem, tô aqui, tô bem Agora vai ter um fio de batera nervoso Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim E eu pensei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim É isso aí, pessoal Tem outras músicas nesse álbum também Depois eu vou Acho que eu vou fazer um vídeo cantando Cantando outras Pra vocês verem Tá bom? Valeu Falou aí Eu vou fazer um vídeo Obrigado.